O que é isso? O que é isso? Nem quero acreditar que vai ser diferente E tudo mudou, os seres não saberem O que eu vi de errado e o meu erro foi ver Que estar a seu lado gostaria O que eu vi de errado e o meu erro foi ver O que eu vi de errado e o meu erro foi ver